GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Zé Zé Santos. Mua bancadão da galera. Mua bancadão do chão e a força de gente pra do lado. Curtir o som do Zé Zé Santos estourado, nós tá no clima do fozão. Toda a galera tá curtindo o pancadão. Mua bancadão do chão e a força de gente pra do lado. Curtir o som do Zé Zé Santos estourado, nós tá no clima do fozão. Toda a galera tá curtindo o pancadão. Forró com o Zé Zé Santos é bom de dançar, de curtir, de ouvir. Quem gosta de farrear, pra ficar legal, não pique de bobeira. Aí eu ando forró e vá dançando a noite inteira. Forró com o Zé Zé Santos é bom de dançar, de curtir, de ouvir. Quem gosta de farrear, pra ficar legal, não pique de bobeira. Aí eu ando forró e vá dançando a noite inteira. Curtir o som do Zé Zé Santos estourado, nós tá no clima do fozão. Toda a galera tá curtindo o pancadão. Curtir o som do Zé Zé Santos estourado, nós tá no clima do fozão. Toda a galera tá curtindo o pancadão. Beleza, galera, é pra cantar comigo, eu tô ouvindo ele, meu amigo, Marquinho. O boy do piseiro, chega mais, Marquinho. Isso é Marquinhos, o boy do piseiro. Todo show que eu faço, tem gente de todo lado. Curtir o som do Marquinho, se estourado, nós tá no clima do fozão. E a galera tá curtindo o pancadão. Todo show que eu faço, tem gente de todo lado. Curtir o som do Marquinho, se estourado, nós tá no clima do fozão. E a galera tá curtindo o pancadão. Forró com o Marquinho, se é fumo de dançar, te curtir, te beber, quem gostar e vai riar. E pra ficar legal, não fique de bobeira. Caia no forró e vem dançar a noite inteira. Forró com o Marquinho, se é fumo de dançar, te beber, te curtir, quem gostar e vai riar. E pra ficar legal, não fique de bobeira. Caia no forró e vem curtir a noite inteira. Todo show que eu faço, tem gente de todo lado. Curtir o som do Marquinho, se estourado, nós tá no clima do fozão. E a galera tá curtindo o pancadão. Todos show que eu faço, tem gente de todo lado. Curtir o som do Marquinho, se estourado, nós tá no clima do fozão. E a galera tá curtindo o pancadão. Valeu, parceiro, Zé Santos. Sucesso, negão. Isso é Marquinho, se é roupa do piseiro. Tamo junto, meu parceiro. Beleza, galera? Zé Santos ao vivo. Abraça aí nosso amigo Natan. Pou o pancadão de julgações. Zé Santos. Pou o pancadão da galera. Eu vou viver a minha vida assim, só pegando mulher e farreando até o fim. Eu vou viver a minha vida assim, só pegando mulher e farreando até o fim. Quando eu chego no bar, peço logo uma cerveja. Convido as piriguetes pra sentar na minha mesa. Quando eu chego no bar, peço logo uma cerveja. Convido as piriguetes pra sentar na minha mesa. Eu ligo o som do carro paredão. Aumento o volume pra ouvir o batidão. Eu ligo o som do carro paredão. Aumento o volume pra ouvir o batidão. Quando eu tô na cachaça, na zoeira e na parra. Esqueço até de voltar pra minha casa. Quando eu tô na zoeira, na cachaça e na parra. Esqueço até de voltar pra minha casa. Tô doideira, tô zoado. Tomando todas com as vidas do meu lado. Tô pagando, tô bebendo. É doce pelas contas e não fico devendo. Tô doideira, tô zoado. Tomando todas com as vidas do meu lado. Tô pagando, tô bebendo. É doce pelas contas e não fico devendo. Eu vou viver a minha vida assim. Só pegando mulher e farriando até o fim. Eu vou viver a minha vida assim. Só pegando mulher e farriando até o fim. Quando eu chego no bar, peço logo uma cerveja. Convido as piriguetes pra sentar na minha mesa. Quando eu chego no bar, peço logo uma cerveja. Convido as piriguetes pra sentar na minha mesa. Eu ligo o som do carro paredão. Aumento o volume pra ouvir o batidão. Quando eu tô na cachaça, na zoeira e na barra. Esqueço até de voltar pra minha casa. Quando eu tô na zoeira, na cachaça e na barra. Esqueço até de voltar pra minha casa. Tô doideira, tô zoado. Tomando todas com as vidas do meu lado. Tô pagando, tô bebendo. É doce pelas contas e não fico devendo. Tô doideira, tô zoado. Tomando todas com as vidas do meu lado. Tô pagando, tô bebendo. É doce pelas contas e não fico devendo. Tô doideira, tô pegando. Tô doideira, tô tomando. Tomando todas com as vidas do meu lado. Quando escuto este som, meu corpo começa a coçar É final de semana chegando, o piseiro vai começar Quando escuto este som, meu corpo começa a coçar É final de semana chegando, o piseiro vai começar Aonde tem balada eu tô, eu vou, eu vou Forró e cachaça e mulher eu tô Colada eu tô, aonde tem balada eu tô Eu vou, eu vou, forró e cachaça e mulher eu tô Colada eu tô Quando escuto este som, meu corpo começa a coçar É final de semana chegando, o piseiro vai começar Quando escuto este som, meu corpo começa a coçar É final de semana chegando, o piseiro vai começar Aonde tem balada eu tô, eu vou, eu vou Forró e cachaça e mulher eu tô Colada eu tô Aonde tem balada eu tô, eu vou, eu vou Forró e cachaça e mulher eu tô Colada eu tô Aonde tem balada eu tô Eu vou, eu vou, forró e cachaça e mulher eu tô Colada eu tô Agora é Santos O pancadão da galera Nosso amigo DJ Barão, um abraço Aonde tem balada eu tô Eu fui feliz com o meu dia Mas eu só queria ter você de verdade Queria pedir pra você agora E não joga fora a minha felicidade Eu fui feliz com você um dia Mas eu só queria ter você de verdade Queria pedir pra você agora E não joga fora a minha felicidade Ah meu dia este amor O apaixonado me deixou Meu coração tão acelerado Que nasceu dançando Me apaixonou É a noite de corrom O dia que te encontrei Eu não pensava que eu ia ser apaixonado Assim como eu brinquei Eu não pensava que eu ia ser apaixonado O apaixonado me deixou Meu coração tão acelerado Que nasceu dançando Me apaixonou Ela me ficou O dia que te encontrei Eu não pensava que eu ia ser apaixonado Assim como eu brinquei Eu fui feliz com você um dia Mas eu só queria ter você de verdade Queria pedir pra você agora Que não joga fora a minha felicidade Eu fui feliz com você um dia Mas eu só queria ter você de verdade Queria pedir pra você agora Que não joga fora a minha felicidade Meu coração tão acelerado O apaixonado me deixou Meu coração tão acelerado Que nasceu dançando Me apaixonou Eu não pensava que eu ia ser apaixonado Eu não pensava que eu ia ser apaixonado Assim como eu brinquei Yeah Zezé Santos Não aguento mais só vontade de te ver Você nem sabe que eu amo só você Você nem sabe que eu amo só você Pode ser que eu me... Pode ser que eu viem Pode amar com o aconteceu Mas não vai te dar amor como eu te peguei Pode ser que eu viem Pode ser que eu viem Pode amar com o meu te amei Mas não vai te dar amor como eu te peguei Vem, não demore, não demore, pra chegar, pra chegar Vem, não demore, estou cansado, de que esperar Vem, não demore, não demore, pra chegar, pra chegar Vem, não demore, estou cansado, de que esperar Vem, não demore, estou cansado, de que esperar Vem, não demore, estou cansado, de que esperar Eu te espero, essa chegada de você Quero novamente esses processos adormecer Eu te espero, essa chegada de você Quero novamente esses processos adormecer Quando você voltar, vamos nos beijos de luz Vamos fazer amor com muito carinho Quando você chegar, vamos nos beijos de luz Vamos fazer amor com muito carinho Vem, não demore, não demore, pra chegar, pra chegar Vem, não demore, tô cansado, de que esperar Vem, não demore, não demore, pra chegar, pra chegar Vem, não demore, tô cansado, de que esperar Vem, não demore, tô cansado, de que esperar Dezé Santos Queria tanto falar com você Te ligo, você não quer atender As mensagens de voz não quer ouvir Do que vou fazer Mas eu não vou desistir Você tem duas opções Qual é que é você decidir Liberar seu coração Agora sim, só por mensagem você me atendeu Vamos ser felizes, você e eu Agora somos dois amantes pra valer Até as minhas sete, eu vou mandar de recoração Você sou todo e fez o seu coração Eu amo você Sim, só por mensagem você me atendeu Vamos ser felizes, você e eu Agora somos dois amantes pra valer Até as minhas sete, eu vou mandar de recoração Você sou todo e fez o seu coração Eu amo você Queria tanto falar com você Te ligo, você não quer atender As mensagens de voz não quer ouvir Do que vou fazer Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Você tem duas opções Qual é que é você decidir Liberar seu coração Agora sim, só por mensagem você me atendeu Agora sim, só por mensagem você me atendeu Agora sim, só por mensagem você me atendeu Vamos ser felizes, você e eu Agora somos dois amantes pra valer Até as minhas sete, eu vou mandar de recoração Você sou todo e fez o seu coração Eu amo você Dezé Santos Com o pancadão da galera Dezé Santos Com o pancadão da galera DezéDB DezÁ A vida é muito boa quando estou sonhando E Deus está presente quando estou tentando Realizar os sonhos que nasceram com a gente Batalhas que jamais saem da minha mente Eu sempre acreditei Acredito e nunca desisti Mas algo aconteceu Várias vezes eu subia e caí Obrigado Senhor Que aqui eu estou Pra cantar pra meu povo Várias vezes caí Porque eu não desisti Olha eu aqui de novo Obrigado meu Deus Perguntou quem me deu Pra cantar pra meu povo Várias vezes caí Porque eu não desisti Olha eu aqui de novo Música Beleza, galera, Zezé Santos, obrigado, senhor A vida é muito boa quando estou sonhando E Deus está presente quando estou tentando Realizar os sonhos que nasceu com a gente Batalhas que jamais saíram da minha mente Eu sempre acreditei Acredito e nunca desisti Mas algo aconteceu Várias vezes eu subia e caí Obrigado, senhor Que aqui eu estou Pra cantar pra meu povo Várias vezes caí Porque eu não desisti Olha eu aqui de novo Obrigado, meu Deus Pelo dor que me deu Pra cantar pra meu povo Várias vezes caí Porque eu não desisti Olha eu aqui de novo Várias vezes caí Várias vezes caí Beleza, galera, Zezé Santos Obrigado, senhor Essa é a sua vez O pancadão da galera Olha se eu pinta Tu é demais Eu quero que me deixe Eu me perdi em paz Olha se eu pinta Não faz assim Se tu continuar Eu vou uma outra pra mim Tem uma mulher Quando eu quero Ela não quer É muito ciumento E não arca no meu pé Converso com as novas Ela tira um culpado Fica falando sozinha Falando que eu sou safado Afado eu não sou Eu sou um homem sério Tudo que eu faço Mas não é porque eu quero Quando eu chego em casa Tá brigando igual arara Eu tiro logo E tua amiguinha Logo cala Mulher se eu pinta Tu é demais Eu quero que me deixe Viver em paz Mulher se eu pinta Não faz assim Se tu continuar Eu vou arrumar outra pra mim Mulher se eu pinta Tu é demais Eu quero que me deixe Eu viver em paz Mulher se eu pinta Não faz assim Se tu continuar Eu vou arrumar outra pra mim Safado eu não sou, eu sou um homem sério Tudo que eu posso, mas não é porque eu quero Eu chego em casa, tá brigando igual arara Eu tiro logo um grito, a neguinha logo cala Quem quiser me ver, me procure no boteco Numa mesa de baralho, numa piga no caneco Segunda, segura, toda noite eu não falho Eu bebo toda piga e embriago, mas não Mulha ciumida, tu é demais Eu quero que me deixe viver em paz Mulha ciumida, não faz assim Se tu continuar, eu vou arrumar outra pra mim Mulha ciumida, tu é demais Eu quero que me deixe viver em paz Mulha ciumida, não faz assim Se tu continuar, eu vou arrumar outra pra mim E... Desenhação dos O cartão da galera Gol, eu vou arrumar outra pra mim A lavoura da minha vida desde cedo eu pelejei Recordo cada semente que na terra circulei Desde cedo eu aprendi que só podia correr aquilo que eu plantei Desde cedo eu aprendi que a gente já é do estado Dois caminhos a seguir, frente, frente, lado a lado Eu tive que escolher a estrada pra correr e o caminho pra ser trilhado Não sou curto nem letrado vermelho, eu falo vermelho Caminho de pé no chão, mas nunca achei isso feio Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu pra cobiçar o alheio Conheci muita família passando precisão Por cinco, sete até dez filhos em uma seca no sertão No meio da desigualdade, pretendo a dificuldade Mas nem eu viro ladrão Todo dia eu peço a meu saúde pra trabalhar E que ele me dá força e coragem pra lutar E que eu perceba sim que aquilo que vem pra mim é porque eu fui lá buscar Eu nunca voltei e peço é da riqueza de ninguém Mas se um dia eu ficar rico, todos percebam também Que grafino dá lé A gente aquilo que é, mas não aquilo que tem Aquilo que tem valor, o dinheiro não vai comprar Atitude, sabedoria, história pra se contar O resto tudo é passageiro E no dia derradeiro ninguém consegue levar Mas do que que adianta ter moto, barco e carrão Ter conforto e segurança morando em uma mansão Mas quanto a olhar no espelho tá de cara com ladrão E olhando no espelho, refletindo a consciência Que a gente descobre mesmo que sempre precisa da essência E é justa essa essência que mostra a nossa beleza Seja o cara rico ou pobre, depê ou da realeza E na conta a consciência é a nossa maior riqueza Pena, conta, consciência é a nossa maior riqueza Pela, conta, consciência é a nossa maior riqueza Música Música ину Dizem que homem não chora, eu acreditei Sitado na mesa de um bar, implorando eu chorei Dizem que homem não chora, eu acreditei Sitado na mesa de um bar, implorando eu chorei Eu era o seu amor, você era a minha paixão Eu era o opositor, você era a minha canção Como pude acreditar que fosse amar seu coração Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Como pude acreditar que fosse amar seu coração Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Direto de Formosa, Goiás Dizem que homem não chora, eu acreditei Sitado na mesa de um bar, implorando eu chorei Dizem que homem não chora, eu acreditei Sitado na mesa de um bar, implorando eu chorei Eu era o seu amor, você era a minha paixão Eu era o opositor, você era a minha canção Como pude acreditar que fosse amar seu coração Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Como pude acreditar que fosse amar seu coração Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Agora diz que quer voltar, implorando me pede perdão Eu era o seu amor, eu acreditei Eu era o seu amor, eu acreditei